café belgrado amigo do café belgrado podcast urgente live urgente meia-noite 9 do dia 31 de maio luca donte levou dallas mavericks a final da final da nba uma atuação memorável um primeiro quarto dos mais impressionantes que eu já vi vou perguntar para o lucas também é um dos que ele já viu uma vitória contundente em uma série surpreendentemente resolvido em cinco jogos a pensar no início da série lucas meu amigo estamos gravando ao vivo no twitter e no youtube do café belgrado estamos gravando ao vivo porque lucas donte está em sua primeira final de nba lucas e isso claro isso é um fato por si só muito relevante mas especialmente para nós que acompanhamos aqui com carinho enorme a trajetória do lucas é um dia muito muito especial tudo bem animado para falar desse dallas na final da nba olá guilherme olá amigos e amigas do café belgrado cara ainda não caiu a ficha né quando você estava falando lucas donte na sua primeira final de nba cara me deu um arrepiozinho hein um arrepio na madrugada como é madrugada sem lei eu até poderia dizer aonde fiquei arrepiado né foi aqui na cidade de fortaleza é de fato guibas é relevante por si só esse feito né porque o luca ele tem esse tamanho né assim não precisa mais de meias palavras para falar de luca né porque o luca já ele tá o que no seu sexto ano de nba quinto sexto sexto e pô foi ao nba primeiro final né então ele já tá no a companhia do luca né já é companhia dos gigantes né só que ele tá só no sexto ano sabe sexto ano primeira final já com currículo desse já com esse tanto de recorde que ele tem né ele já tem coisas dentro da franquia do dallas que é uma franquia que teve foi competitiva por muitos anos né o dallas na nossa nesses anos 2000 foi uma das grandes do oeste né guibas uma das grandes franquias do oeste né chegou em mais de uma final foi campeão teve melhor campanha é da nba que teve teve múltiplos e múltiplos aos tais né então é uma uma franquia de elite dentro desse século né e o luca já se destaca como é provavelmente né o grande jogador assim o melhor jogador da franquia ainda não é o grande jogador da franquia porque o dork viveu isso por 20 anos não isso né não esse nível do luca mas viveu 20 anos da franquia e colocou no mapa digamos assim né e depois se colocou no mapa virando um nome de rua né então o dork coloca o dallas no mapa e se coloca no mapa de dallas literalmente isso no mapa de dallas literalmente né o nome de uma rua provavelmente vai fazer esquina com o luca né em algum momento o que vai virar nome de rua também porque é muito rápida essa ascensão é luca d'ontite é joga para entrar na história mesmo né a gente vai a gente fala de luca sabendo que um dia ele vai estar sentado na mesa dos grandes né é tipo aqueles filmes que vem com spoiler já né guibas que você é às vezes não faziam isso né no 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 cinema brasileiro né já botavam alguma coisa que ia acontecer no título do filme né para poder as pessoas já não forem não serem pegos tão de surpresa né então acompanhar o luca é mais ou menos isso né você já vai sabendo que não só o luca né alguns jogadores são assim né você já começa por exemplo o que o da bola da vez é uma banhama né você já começa acompanhando sabendo eita vai ser massa quando chegar lá na frente essa série aqui que o protagonista vai tentar na final né lutando contra os os vilões e tal então tem sido uma uma viagem como essa né acompanhar a carreira do luca d'ontite é altos e baixos mas pouquíssimos baixos né né muitos e muitos altos e agora a primeira final velho veio 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 mais cedo do que eu esperava mas tipo assim na hora que vem a gente pode levantar a placa eu já sabia né acho que é meio assim acompanhar o luca né a gente se surpreende mas ao mesmo tempo a gente pô é era óbvio né era óbvio né então vai ser um grande prazer jogar essa final contra o luca viu guibas esse meu boston jogar essa final contra o luca vai ser dá aquela tranquilidade né de que pô o título vai estar em boas mãos eu não acho que a série estava resolvida eu acho que o jogo 4 deixou a coisa bem peraí pô deixou não vou explicar deixou a coisa bem assim pra quem é desconfiado ficou um pouco assim hum vamos com calma e aí vem a notícia que o derrick leve ele voltaria ele foi um fator mesmo assim agora que o jogo acabou com mil pontos parece piada falar isso mas não cara a série foi muito apertada e pouca assim esse era um jogo que se o minnesota ganha mais um 3 a 2 é pressão claro nunca teve volta de 3 a 0 mas o jogo era em minnesota o time vinha de uma vitória jogando bem assim no jogo duro né claro e o dallas tendo que lidar com questões que ainda não tinha lidado na série né como como proteger a forte a forte capacidade de infiltração né do do timber wolves a notícia de que o live ele voltaria já dá uma um ânimo mas meu amigo que o luca faz no primeiro quarto sim eu não posso dizer ah nunca vi coisa assim porque eu já vi e eu já vi o próprio luca fazendo coisas assim agora o palco que ele escolheu pra fazer isso né uma final de conferência na casa do adversário num jogo de fechar é meter 20 pontos no primeiro quarto e assim é 20 pontos e se você começa a dobrar nele vai fazer todo mundo jogar e o jogo vai acabar muito cedo e foi basicamente o que aconteceu né o luca acabou com o jogo no primeiro quarto hoje é uma sombra atuação dele e a bola que faz o vigésimo ponto não existe aquela bola aquela bola lá é nossa especiais em algum momento aqui fala a verdade a do décimo sétimo também foi sacanagem foi sacanagem mas a do vigésimo não dá a do vigésimo não dá ela é literalmente do logo né geralmente a gente fala do logo mas não é bem do logo o movimento começa no logo quando a gente fala do logo essa era do logo mesmo assim tava pisando no logo do tipo tipo de golpes que tava no meio da quadra é e assim é claro o jogo teve que ser jogado o jogo teve que ser fechado nos últimos três quartos mas cara aquela bola ali acabou a série né acabou uma série que não era pra ser uma série fácil agora parece que era vamos nos lembrar de duas semanas atrás o que time fez com o denver nuggets o denver imbatível né o tanos da nba cara esse time fez o yokichi e o murray e o timaço do denver da airball em múltiplos ataques e não conseguia atacar e o luca olhou para esse time e cara o luca fez o que quis nessa série médias bem próximas a triple double destruiu ele voou nessa série fez um playoff com muita dificuldade hora física hora de energia lidando com as defesas duras pegou a defesa do clipe depois pegou a defesa do do ok si não eram defesas duras assim não era defesa simples o luca lutou muito conseguiu ser o melhor jogador do dallas nas duas séries e liderar o time agora o que ele brincou nessa série foi sacanagem o luca brincou com a defesa do time meu ovos que é uma a melhor defesa da nba incontestavelmente né incontestavelmente a melhor defesa da nba ele brincou é uma é um é um playoff é uma série de playoff dessas que se alguém tinha dúvida né não sei se você tinha dúvida você é um louco né assim você é um tapado mas se alguém tinha dúvida se alguém tinha dúvida depois do que o que eu já fiz a pessoa ainda tinha dúvida era um tapado né e imagino que pra quem tinha dúvida não muda nada porque vai continuar com dúvida porque o seu cara não tinha virado não tinha nada bom para o matório até agora não é uma série maravilhosa como essa que vai fazer cara uma atuação daquelas um jogador histórico é um privilégio incrível ter você acha que as pessoas têm que dar a maior palmatória aqui mas eu quero que as pessoas que não gostam do luca se foda é a madrugada sem lei ah eu acho que o luca vai se foder ah mas se você não acha que vai tomar no seu cu é isso que eu acho e rapaz madrugada sem lei não é madrugada sem lei dizer mais vou dizer mais aqui mas é enquanto enquanto você falava né eu fiquei tentando lembrar porque eu tinha um muito específico né o nome de um filme que que já dá spoiler e aí eu tô qual o nome daquele filme que já dá o spoiler no título e aí eu achei esse filme né é inacreditável mas tipo esse não é culpa da tradução que é o assassinato de jesse james pelo covarde robert ford né Baita baita vai ter título de filhos mas tem uns que pô a sacanagem de porque eles entregam em português apenas né então tem um filme né tem um filme revolutionary road né do leo di cabro com Kate Winslet eu lembro disso aqui vai ter silly forcing e em português é foi apenas um sonho né Que absurdo, né, cara? Já sabe que vai dar merda, né? Mas, enfim, Guilherme, mas acompanhar o Luca tem sido isso. Aspas fortíssimas, porque a gente tem coragem de falar a verdade, né? O Guilherme já avisou, né? No começo do podcast, que a gente ia falar a verdade. E somos influenciáveis, né, Guilherme? Somos muito influenciáveis também. É, pô, chegou um muriçoca aqui. E a essa altura, a chance de eu perder um litro de sangue é gigante. Alô, Luiz Amel. Alô, Luiz Amel. Guilherme, normalmente, a gente faz uma análise do jogo, né? Um pouquinho mais... Assim, não ainda totalmente aprofundada, mas uma espécie de destaques do jogo, né? Antes de partir para um Pix, né? Para conversar com a população. Mas, cara, você falou muito bem ali, né? Não parece que teve jogo depois do primeiro quarto, né? Primeiro quarto termina, sei lá, 33 a 21, uma coisa assim. 35 a 21. Não é um número tão expressivo a ponto de não ter jogo. Mas algumas coisas me chamaram atenção, né? O Luca não sai. Às vezes, o Luca sai nesse primeiro quarto, né? E dessa vez, o... Parece que... Nó! Deixa eu comer que eu vou acabar com essa porra aqui, né? E o Luca muito incisivo, né? Aproveitando qualquer oportunidade de pontuar. Sem aquela preocupação de... Ah, tem que fazer o time rodar, sabe? Entre o meu arremesso e o do meu brother. E se o dele tiver tão boa condição quanto o meu, eu vou passar a bola. Não tinha isso hoje, né, Guilherme? Parecia que ele estava especialmente no primeiro quarto, né? Ultra focado em garantir aqueles pontos ali, né? Machucar o Minnesota desde o começo. O ataque do Minnesota não... Eu não achei o ataque do Minnesota diferente dos outros dias, sabe? O ataque do Minnesota não necessariamente estava com ultra dificuldade. Nossa, a defesa do Dallas hoje fez uma coisa muito diferente, né? Que aí matou o Minnesota. Cara, era aquela amorosidadezinha de sempre, né? Do ataque do Minnesota, dificuldadezinha para pontuar. Talvez algumas tornoves a mais ali no... Especialmente no... Meio para o fim do primeiro quarto e começo do segundo, né? Quando o Minnesota achava que ainda tinham... Opa, vamos encaixar aqui, né? Vamos fazer alguma coisa urgente para esse jogo voltar para os trilhos. Ficou tipo 40 a 20 o jogo, né? Muito cedo que ele fica com cara de que não dá mais. Mas não foi exatamente assim. Ah, o ataque do Minnesota implodiu, né? Pareceu mais uma volúpia do Luka, do Kairi e do Mavis como um todo de pontuar o tempo todo na defesa do Minnesota, né, velho? Foi, assim, um... Impressionante demonstração de força, né? Então, não tem tanto para a gente falar aqui da parte tática, né? Porque a partir do momento que fica 20, tão cedo, o Minnesota meio que desmonta, né? Não dá mais assim, ah, vamos... Até tinha tempo para isso, né? Mas não parecia ter organização e nem confiança no plano de jogo para fazer paulatinamente ir tirando essa vantagem quando o tempo todo se tomava uma bola, né? Durante o jogo, segundo tempo, às vezes o Minnesota, opa, agora vai baixar de 20, hein? Agora vai baixar de 20. Quando perigava isso, tomava uma bola, velho. Impressionante como não conseguiam baixar de 20. Então, um jogo de muito evolupe do Mavis, né? Guibas, quem quiser participar aqui é muito fácil, né? Manda a sua observação, seu questionamento, sua participação. Pode que se pegue a procurar do arroba de meu ponto com a chave Pix, manda o Pix no corpo do Pix. Você coloca aí a sua mensagem. Temos algum, Guibas, para essa noite bela de hoje? Pix modalidade! Legal, só tem antes. Não, só uma coisa, assim, acho que teve um ajuste que o Dallas fez que deu para surtir um efeito logo no começo que eles voltaram com outro plano para defender o Mike Conley, né? A gente falou bastante sobre isso aqui, que o Mike Conley estava conseguindo ser bem fluente no jogo de pique contra a defesa do Dallas e hoje o Dallas não estava afim de deixar ele jogar fluido, né? Então, estava trocando. Estava trocando, não perseguia. Isso levou a alguns momentos pitorescos, né? Começa o jogo, o Gobert sendo muito acionado no poste baixo. E, cara, uma coisa que eu posso garantir para vocês, o Gobert ser acionado no poste baixo. Nenhum time da NBA vai perder uma final de conferência que o Gobert vai fazer os 10 pontos de poste baixo, né? É uma alternativa que... Ou 20, né? Ou 20. Então, é uma alternativa que até ele acertou as bolas que ele fez, mas não é fluido, né? Não dinamiza, não gera aquele monte de arremesso livre de 3. Hoje a gente não teve arremesso livre de 3 do Wolves, não na proporção que a gente teve ao longo dos outros quatro jogos da série. E acho que ele, o Mike Conley, era muito responsável por esse ataque andar um pouco. É um ataque que tem muita dificuldade de fluir quando não tem o Anthony Edwards fazendo coisas incríveis. E acho que hoje quem sustentou de alguma maneira ainda o time para não tomar uma surra ainda maior foi o Kyle Anthony Towns, né? O Kyle Anthony Towns fez bastante coisa, assim, enquanto supostamente... Enquanto o time do Wolves tentava fazer com que houvesse o jogo, né? E não deu, né? Assim, não... O ataque do Wolves foi um problema o ano em todo, o ataque do Wolves encontrou soluções na série contra o Denver o suficiente para avançar, mas nessa série precisou de um pouco mais porque o ataque do Dallas estava muito, muito bem. E hoje, né? Brinquei muito com isso aqui nessa série, né, Lucas? Ah, não adianta nada você ter os dois closures que todo mundo está falando, os caras que melhor fecham o jogo e tal se você não chegar nessa condição, né? E hoje o Dallas não precisou dos caras para fechar o jogo. Na verdade, eles fecharam o jogo no primeiro quarto, né? Não precisou que o jogo estivesse faltando cinco minutos com cinco pontos a menos no placar para mostrar porque você precisa desses jogadores. Cara, uma atuação que deixa o torcedor do Dallas muito otimista e a gente vai falar muito aqui já, né? Imagino, das finais. Acho que vão chegar perguntas sobre isso. mas mais do que isso, assim, né, cara? É uma campanha muito contundente, né? Vitórias contra Clippers ou KC e Wolves tendo perdido, tendo vencido muito o jogo fora de casa, não foi nenhuma dessas, foi em sete jogos, né? Todas muito duras, todas muito duras. Mas todas, assim, resultado, em nenhum momento o Dallas perdeu o controle da série, assim, sabe? Bem impressionante esse playoff do Dallas, o Dallas, o time... Acho que hoje o Lucas... Todos, todos, todos os três com mais de 50 vitórias na temporada, né? Clippers 51, ou KC 57, ou 56. E, assim, todos os... Nessa dinâmica de playoff, etc., em todos os momentos da série a gente viu o Lucas de alguma maneira longe de ser ele, né? Hoje talvez o jogo estava mais solto, aparentemente, assim. fisicamente mesmo, não é só pra cá. Teve outras grandes atuações dele, né? Mesmo aquela do jogo... Foi a do jogo 3 ou 2? Você comparou ele ao... Ao Fábio Baiano? Qual que foi mesmo? Você falou. Foi jogo... 3. 3. O quarto período do jogo 3, velho, ele mata o jogo pulando num pé só, né? Foi bem louco, assim. Hoje não. Hoje eu achei, assim, não vi momentos, grandes momentos, assim, não. É uma boa notícia, né? Pra torcida do Dallas e agora o Luca vai ter uma semana pra fazer sei lá o que der pra fazer. Começa a série, o time do Boston é muito físico, muito talentoso, né? Tem muitos jogadores que vão confrontar esse talento do Luca e daqui a pouco ele vai estar mancando de novo. Tô mais ou menos convicto disso. Mas, de toda forma, é um time que precisa dessa semana. Vai ter a questão aí do pescoço do Lively também, que hoje tomou outra ainda, né? Então, vamos falar muito desse jogo, vamos atender as questões aqui. E é madrugada sem lei, hein? Já soltei palavrão, vou soltar outros, hein? Só o Lucas que solta palavrão aqui, pô, e geralmente é de coisa assim. O que vai se tomar no cu? É palavrão? É mais um... Ou um xingamento. Um xingamento. Desabafo. É, mais um xingamento. Vai se fuder, tomar no cu. É mais uma ofensa, né? É uma ofensa. É mais uma ofensa. E é... Mas tudo bem, né? Assim, acho que encaixa na madrugada sem lei, não? Encaixa, encaixa. Encaixa, né? Tem que pôr explícito. Feito pra encaixar, né, Givas? Givas, temos Pix modalidade e tal? Temos. Dito isso, temos algum? Porque eu senti que não tinha, porque você ficava tão... Tinha. Não, temos sim. Eu vou... Pix modalidade. Aqueles que mandaram no... Bananão. Bruno, é bananão, né? Se você quiser. É, no Entre Lives, a gente... Quem mandou Pix no Entre Lives, a gente vai ler amanhã na gravação do podcast, né? Porque não era da live. Às vezes a pessoa mandou... Então, ó, se você mandou entre a última live e essa, a gente vai ler o seu, hein? Fica tranquilo. É, só não vamos ler aqui agora. Vamos focar nos que chegaram durante a live, porque a gente nem sabe se vocês estão aqui e tal, e se a ideia era essa. Então, você mandou no Entre Lives, tá mandando depois desse também, mas antes de amanhã do... da gravação do podcast? Complicado, não é complicado. Se você ouviu o seu nome, tá esse agora. Se não ouviu, vai ser no próximo. É isso. Melhor assim. Mas assim, se você mandou a partir das 10 e... Às 11 e meia da noite, aí o senhor vai ter aqui. Se você mandou antes, provavelmente não. Ó, Gabi V que abriu os trabalhos, hein? Gabi V abriu os trabalhos. Segundo consta aí, é o braço clandestino do Café Belgrado, né? Tudo aquilo que é... É, o Gray aí... Ele que assume... Aí foi a amiga dele. O Gabi V tem ligações com a amiga dele. O Derek Jones Jr. é um dos grandes casos desse Dallas. De quase sem espaço na liga para jogador fundamental nos dois lados da quadra. Concorda com o Gabi V, Lucas? Ah, cara, eu vi o Derek Jones Jr. Acho que no seu ano de novato pelo Suns, né? E ele era um cara que enterrava, né? Um cara que pulava muito, era intrigante, ele entrava em quadra, a gente ficava sempre com o jogo decidido, né? Ficava na expectativa dele meter uma dunca absurda. Mas passou muito tempo para se tornar algo mais do que isso. A gente debateu algumas vezes aqui sobre isso, né, Gibas? Um momento que ele começa a mostrar, opa, posso ser mais, né? Ele mostrou flashes em várias equipes, né? Ele já rodou em algumas equipes o Derek Jones Jr. E ele mostrava, né, alguma qualidade. Jogou Bulls, né? Jogou Blazers, jogou Suns, jogou Miami. A partir do momento que ele chega no Miami, né? Acho que é o momento que ele começa a pegar mais minutos com muita frequência esse time que competia, né? Por algo real, digamos assim. Então foi quando ele foi aparecendo de vez, mas agora no Dallas, pô, ele é um titular, ele marca o principal wing adversário, né? Se ele não é o marcador primário, ele é o marcador secundário desse wing adversário do principal. Então, é o grande momento dele. Acho que vai pegar o seu melhor contrato em breve. acho que tem sim muita qualidade no Dallas por ter dado esse espaço pra ele, né? No Kid, por ter dado esse papel pra ele. Muito também pela perseverança dele de ir evoluindo e polindo o seu jogo, né, Guibas? Hoje o jogo dele é muito mais polido do que foi lá atrás, né? Então, muito trabalho envolvido nisso aí, velho. É um jogadoraço, hoje é um jogadoraço mesmo. Acho que ele tem algumas valências que são muito potencializadas pelo jeito que o Dallas joga também, né? Você não vai pedir pra ele criar o arremesso, mas ele já ataca quando já tem uma vantagem criada e ele é muito rápido e ele tem uma condição atlética muito boa, né? Então, ele consegue chegar ao ar mais rápido. E, cara, ele tá metendo bola no corner, né? Quando ele mete essas bolas no corner, ele foi um dos fatores da série, com certeza, até porque eu pedi o Washington só apareceu hoje, né? Hoje eu acho que foi a primeira que ele acertou que não foi do corner, na série. Brincadeira. Acho que ele meteu um no jogo passado também. Foi também. Foi clutch, né? Foi no final ali. Muito obrigado, hein, Gabi V. Muito obrigado de coração, meu amigo. Olha o Vinícius Ramalhos, hein? Ela. Ela? Ok. Vinícius Ramalhos mandou assim, quem faz mais flexões? Lucas ou Nepopop? Luca, desculpa. Luca ou Nepopop? Então, cara, tem esse desafio pra pagar essa semana. Vou pagar depois de tomar um pré-treinozinho da Venom. E preciso chegar no apto, né? Prometi pra Duda que chegaria no apto. Então, estarei apto, né? O Luca com certeza mete muito, velho. O Luca, ele... Se ele não fizer flexão é porque ele não quer. Mas o Luca é um atleta de elite, velho. Não vou permitir esse tipo de shade no meu mano, não. O Felipe Rambo chegou, hein? O Felipe Rambo chegou. Amigos, Luca e Kairi é a maior dupla na final do... É a maior dupla na final do NBA desde Curry e Durant? Solta a vinheta, Luca e Donde. Ó, já adivinha, hein? E aí, Guibas? Maior... Quando tinha... Primeiro tem que ganhar, né? Tem que ganhar primeiro. Mas já chegou LeBron e Anthony Davis, né? LeBron e Anthony Davis em passado. É, Du... Assim, se você pegar que chegou desde então... O Luca e Kairi é mais forte, assim, se você pensar do que... É... Do que Jokic e Murray. Porque o Murray ainda não tem esse status. Mas é um... Kawhi Siaka... É, Kawhi Siaka... É, Kawhi Siaka... Sei lá, Vambulide foi o melhor jogador ali dos... Também não, né? Aí você pegar os times do Kevies que pegaram esse do... Era LeBron e... O Kairi já tinha saído, né? É, Tim... Não, mas ainda tava lá... Na 19 ainda tava. Curry e Durant ainda tava, né? Então seria de 20 pra cá. Aí é LeBron e Anthony Davis contra Miami do Jimmy e do Adebayo. É, e não... Não dá pra conversar também, né? Então... É, LeBron e Anthony Davis mas é muito embaçado. É, LeBron e Anthony Davis o debate e Jamal Murray e o Kitt. Assim... Pelo que o Kairi já fez, né? Dá pra dizer que ele... Ele tem um posto maior na liga do que o Jamal Murray. Mas, cara, o Jamal Murray fez muita coisa quando o time chegou na final também, tá? E não vamos também falar... Falar mal de... Do Taito e qualquer pessoa ali do Boston, né? Que também é um baita dupla. É, Taito e Dele Brown pela segunda final dos caras. É... O Taito já é um super pontuador em história de playoff, né? É... O Boston tá mais maduro do que o Dallas nessa... No desenrolar dos anos, né? O Dallas... O Dallas tá chegando agora com essa formação, né? De time. O Boston já vem com... Com essa espinha dorsal, né? Dos JJs já desde 2019, né? Então... Acho que vai ser uma final muito equilibrada. Amanhã, provavelmente, a gente vai fazer um... Brincar de preview, talvez, Guibas? Mas... Vamos falar especificamente da série, né? Mas, pô... Gigantesca essa dupla Kairi e Luca, velho. Tem potencial pra ser, de fato... Enorme. Quem mandou esse, Guibas? O Felipe Rambo, sempre com a gente. Super especialista em muitos esportes. Especialista olímpico, né? Na transmissão gringa, acho que foi o Stan Van Gundy que falou que é o maior backcourt da história do basquete. O backcourt mais talentoso da história do basquete. E aí eles ficaram debatendo e não sei o quê e tal, né? E o que sempre falam de Curry e Clay, né? Que era uma dupla, especificamente. Entre outros nomes da história, né? Isaiah Thomas, sei lá, Joe Dumers. De fato, não tem muito desse nível, né? Até pelo jeito que era... eram organizados os elencos. As duplas costumavam ser amador e pivô, né? E é mais... Às vezes o wingzinho. Existe esse debate rolando lá nos Estados Unidos também, viu, Felipe Rambo. Ó o Jorjão chegando, hein? Jorge de Socas. É o brabo. Fala, Jorjão. Mandou de abrir. Só duas palavrinhas hoje. Luca Dottet. Obrigado. É isso. E boa live. Luca Dottet. Jorjão. Obrigado e boa live. Ó, filho, Felipe Aquino, hein? Felipe Aquino. Alô, galera. Ouço o podcast há alguns anos, mas participo pela primeira vez. Ó. Luca e Kairi serão os melhores em quadra nas finais? Abraço. Cara... Não, acho que não. Acho que não. Também acho que não. Assim, o Luca acho que é o melhor jogador da final. Acho que não tem debate. Mas aí depois do Luca, certamente o Kairi não seria e o segundo não parou a ímpar, né? Mas acho que seria... Nós estamos muito tranquilos aqui pra falar do Luca, porque nós defendemos o Luca MVP o ano inteiro. E assim... Até na véspera da votação, o Luca me perguntou em quem você votaria pra MVP? E já estava claro que seria o Yoquit MVP. Eu falei, Luca, acho que 34 pontos por jogo é 10 pontos a mais do que o Yoquit fez. Eu sei que é um número bobo. É uma estatística que não sustenta com tanto... com a avalanche de estatísticas que tem hoje, mas o impacto que ele tem ele se sustenta também por conta desses pontos. Porque ele não faz só pontos, né? Ele tem uma dinâmica de influência do jogo que é assustadora. Mas o MVP tem ótimas mãos. Mas eu achei... Eu acho que o Luca é o melhor jogador da atualidade. Tenho defendido isso aqui. Então, imagina agora que não tem Yoquit mais na briga. Ele é o melhor jogador do playoff, sem dúvida. Agora, cara, acho que a série final vai encontrar uma dupla que está jogando muito, cara. Um time, né, velho? Um time massa. Não, eu não digo assim, mas para dizer o melhor jogador, né? Então, assim, acho que o Luca é o melhor jogador. Mas, cara, o Kairi não fez o segundo melhor playoff dessa lista. Acho que o playoff do Kairi é irregular. Tem momentos muito bons. Acho que o playoff do Kairi é uma grandiosa notícia, sabe? tipo, de expectativa e realidade, né? Mas não necessariamente um altíssimo nível de playoff. É muito alto, muito alto. Talvez seja altíssimo, mas não o nível, sabe? Tipo, esse cara aqui é o segundo melhor jogador desses playoffs. Acho que não dá nem debate isso, sabe? Acho que alguns jogadores fizeram playoff, ou estão fazendo playoff melhor do que o Kairi Irving. Mas é uma grande notícia esse Dallas funcionar dessa maneira, a dinâmica que a dupla encontrou para agir com todo o elenco que tem por trás, o esforço defensivo que os dois fazem. Então, assim, o que o Kairi entrega é exatamente o que o Dallas precisa, né? Mas não acho que seja, assim, essa dupla gigantesca, além de tudo, ainda tem um super... se fosse assim, velho, o Dallas estava garantido já, né? Se os dois melhores jogadores fossem do Dallas, com essa defesa que o time consegue, esse nível defensivo que consegue chegar, não ia ter para ninguém. Talvez não tenha para ninguém, né? Mas, pô, o Boston... o Boston é embaçado. Já saiu na KTO? Quem é o favorito para a final? Já, já. Vai sair, acho que, depois da rodada do Pix, viu, Givas? Boa. O Claudinei Machado mandou o seguinte, os roteiristas dos playoffs não estavam de sacanagem. Kairi contra Boston, Porzingis contra Dallas, haja palo santo para o Kairi defumar todo o mal. O que é isso? Cara, o Porzingis contra Dallas não é tão caliente, assim, assim, não saiu tão de mal, sabe? A relação, assim, não era ótima, saíram alguns ruídos depois de insider dizendo uma coisa ou outra, mas acho que é bem tranquilo, assim, acho que não tem tanto histórico e não foi... Assim, é outra história, eu acho. Agora, Kairi e Boston, de fato, é uma história bem, bem quente mesmo, assim, desse playoff. Com certeza, a torcida do... Eu não acho que a torcida do Dallas odeia o Porzingis, sabe? Agora, eu tenho certeza que a torcida do Boston odeia muito o Kairi. Essa é a impressão que eu tenho pelo menos. O Claudinei mandou um ótimo pix. Muito obrigado, viu, Claudinei. Obrigado demais aí pela sua contribuição. Lucas Miranda, Lucas. O Dallas de Luca. O Dallas de Luca é tão azarão quanto o Dallas do Dirk foi em 2011? Não, pô. Não. Ali eles estavam pegando o time que era para ser o novo... O novo bus do Jordan, o novo time batível. e até veio a ser, né? O Miami teve quatro anos e foi para quatro finais. Era muito desfavorito o Dallas naquele momento, né? Porque mesmo o Dirk, ele já estava pegando o Dirk numa descendente ali, né? Já estava pegando o Dirk na ponta final do seu auge, digamos assim, né? no lado do restante do elenco. Aí sim, né? Vários veteranos, né? O Jason Kidd já nas últimas, né? Não nas últimas morrendo, né? Mas acabando como jogador sua história mesmo. Sean Merrill, o Pedro Stoyakovich, o Jason Terry, que foi o segundo mais importante do time. não tem uma história nem de longe dissimilar do Kyrie Irving, assim, sabe? Além do que, né? Como eu falei, o Miami mais maduro do que esse Boston, né? Aquele Miami tinha o Wade que já era campeão, tinha o Lebron que era o tipo o Luka, né? Agora, né? Mas já num estágio além também. porque já tinha ido pra final antes, já tinha sido múltiplas vezes MVP, né? Então, aquele Miami era bem mais favorito. É, mas assim, era o ano um daquele time e o Dallas terminou em segundo lugar naquele ano. Esse Dallas aqui terminou sensivelmente pior, né? Em quinto lugar, pelo menos. É, é pior. É sensivelmente pior. Ok. A questão é que do outro lado tinha uma ideia de favoritismo muito voltada pro Miami. Agora, aquele time chegar na final talvez não foi uma grande surpresa, assim, pela dinâmica do playoff e tal, né? Que o time ganhou do jeito que ganhou do Lakers, aquela série que foi... Ah, mas esse Dallas chegar na final também não foi surpresa, Guilherme. Porque quem acompanhou o Belgradão na KTO, né? Viu que essa era a final prevista pelo Café Belgrado, né? Dallas e Boston. Deu a lógica, né? É. Foi uma aposta ousada do Lucas, porque a lógica seria Denver contra Boston, mas, assim, eu acho que nem aquele Dallas era um azarão e nem esse Dallas é um azarão. Acho que a palavra geralmente ela se aplica a um nível de surpresa maior, assim, do que as que estão pra jogo aqui, sabe? Acho que aquele Dallas era a segunda campanha do Oeste, pô. Então, azarão acho que é outra coisa. Azarão era o Miami ano passado. Aquilo foi azarão. Acho. Acho, pelo menos. Valeu, Lucas. Muito obrigado, hein? De nada, Lucas. Outro Lucas. Sempre aqui pra tirar suas dúvidas. Back to back Lucas agora, hein? Lucas Godoy. Na temporada que mais desconfiaram do homem e vocês sempre do lado do lasanhudo. Ineps, tem certeza que vai ficar contra o Lucas nessa outra série, hein? Não, jamais estarei contra o Lucas, né? Nem mesmo na série do Suns contra o Dallas eu era contra o Lucas, né? Xinguei bastante o Lucas, né? Por tudo que ele fez comigo, né? Mas nunca... Jamais contra ele, né? Ter um compromisso, né? Assinado com o Boston Celtics, né? Meu passe aí tá preso ao Boston Celtics nesses playoffs. Mas você pode usar a camisa do adversário de acordo com o Gabigol. Posso. Comigo também. Cláusula Gabigol. É, eu fui um grande defensor do uso da camisa do adversário por parte do Gabigol, né? Que se quer adversário, né? Então, eu sempre considero a União Florentes, viu, Guilherme? É até uma coisa normal, né? É uma coisa até esperada. Mas jamais estarei contra o Luka e tô feliz demais, Guilherme, com essa final. Tô feliz demais com essa final. Até porque temos Betts, né? Tanto o Boston campeão como o Dallas campeão. Então, lá na KTO vai ter aumento da banca. Se bem que eu provavelmente vou perder tudo até lá, né? vai dar certo. Osmar Júnior, hein? Osmar Júnior tá avisando aqui. Dallas em seis. Eita. Rapaz. Dallas em seis é o palpite dos dosmar, hein? Ai, ai, ai. Não comentarei outro lá, mas em breve vou refletir bastante e darei meu palpite. Zé Pereira, nosso grande amigo. Luca Donte te falou na entrevista de MVP do Oeste pra ajudar a vaquinha do pré-olímpico. Vocês vão decepcionar o Luca. É isso, hein? Falou mesmo. Tá fazendo a vaquinha pra ir pro pré-olímpico lá em Riga. Tem aí os links nas redes sociais do Pereira e a gente deu RT também. Dá uma procurada aí. Quem conhece o Pereira já sabe. JPS... Vou dar um RT agora pra quem estiver querendo saber o que a gente tá falando. Isso, melhor. Vai tá lá, hein? Vai tá lá no Vilgradão ou Café Vilgradão no Twitter. Salve, Pereiraço. Um beijo no seu coração. Parabéns pelo título de conferência. Torcedor símbolo aí do Dallas vaquejado. Como é que ele fala, Luca? Dallas Mavericks basquetebol e vaquejados. Isso, perfeito. O Azaf, hein? Azaf, Guiba, seus xingamentos acordaram a minha esposa. Calma. Eita. Eu não acho que eu gritei xingando. É um radade de xingamento, velho? Ele fala um palavrão que começa a pitar porque eu não gritei porque nem posso gritar essa hora. Quem ouve o Vilgradão sabe, né? Mas aí talvez você já ouve um palavrão e ela apita algum dispositivo lá na casa do Azaf. Mas é mais verdade. Azaf, ó. Provavelmente ela vai acordar agora. Avisa pra ela que é Madrugada Sem Lei. É Madrugada Sem Lei, velho. E quem não conhece Madrugada Sem Lei talvez tenha se assustado, mas não procure os outros podcasts Madrugada Sem Lei que a gente já foi bem agressivo no passado, hein? Ó, seguinte. Pro Cairi que tá jogando essa bola que tá jogando não precisa a terra ser plana, tá gente? Tô vendo muita gente se deixar levar facilmente, né? Pela sedução do terraplanismo do Caribe nesse momento, né? Tem gente que falou que vai queimar a carteirinha de vacinação, Lucas, em homenagem ao Caribe. Cara, mas ó, o Luca é vacinado e ele acredita na Terra Redonda, né? Então, peraí também, né, gente? Como é que foi o cabuloso hoje, Revinho? Nosso Cruzeirão ganhou? Opa! Salve aí pra todos os torcedores do Cruzeiro. Ó o Ramon, hein? Ramon na área. Ramon Lindbergh, o Romulo tá completamente impactado com a fofoca Piovani Neymar. Eita, rapaz, isso aí foi pesado, hein? Isso aí foi pesado. Não peguei bem o lance, só sei que depois que o Romulo falou, boa, um a zero pra gente é bom, hein? Depois que o Romulo falou, né? Provavelmente meu celular tava ouvindo o Romulo, viu, Kibus? Porque as próximas atualizações já apareceu, né? Neymar falando lá. Ele mandou palavras tipo a que você tava mandando aí pra quem não gosta do Luca Dontit, pra quem fala mal dele. E não sei como começou, mas não me surpreende no estágio da carreira dos dois que eles estejam trocando farpas na internet. Eu acho completamente compatível com a realidade. Eu acho também. aliás, acho que a Luana Piovani em Malhação era o Neymar no Barça. Eu teria que refletir mais, Guilherme, pra ela. Não vou. Qual era o papel dela na Malhação, velho? Lourão. Ela fazia o Lourão. Ela não pegou a Malhação original, então, né? Original. A primeira. É da primeira? Do Dado? Acho que ela contracenou com o Dado. Caraca, me escapou da memória. Segundo o Neymar, ela tem idade pra ter feito essa Malhação, porque foi uma das acusações do Neymar pra ela, na Chama de Velho. E ela falou assim, cara, esse cara nem tá mais no auge na carreira, né? você foi um cara que nem na carreira tá bem, nem exemplo pra nada, né? Então, assim, né? Muitas acusações aí de parte a parte. Você tá... Sabia que ia ser um assunto, depois que o Romulo pautou o debate, né? Agora, Guibas... Ali no quarto período, quando entrou o Luca Garza, eu falei, pô, agora é hora de descobrir essa fofoca aí da Luana Piovani. O Alexandre Pavoletti, cara, o Guibas é especialista em Malhação. Alguém banha o Pavoletti. Alguém tira o Pavoletti aí. O Pedro Cancela, cancela o Pavoletti aí. Pô, a Luana Piovani nunca fez Malhação. Agora pronto, né? É. O Alexandre não quer que ela tenha feito Malhação. No mundo... Isso que é muito louco. Ele simplesmente mete essa assim, ah, acho que ela nunca fez Malhação. Baseado em quê, cara? O Alexandre, baseado em quê que você acha que ela nunca fez se ela fez? Tipo... Ó, Guibas... É, o... Eu acho que o Wolves ganhou hoje. Guibas, o... É madrugada assim, né, Alexandre? Cuidado com o Guibas, velho. O Guibas tá muito impactado hoje. É... Eu queria te fazer uma pergunta séria agora, Guibas, sobre... Sem shade a ninguém, tá? Sem shade a ninguém. Aqui, ó. Malhação, 1997. Temporada na Academia com o Lano Piovani e o André Marques chega ao Globoplay. Aí, ó. Aqui, ó. Tá bom? Aqui, ó. Lano Piovani na Malhação. Ah, mas esse aí não pode ser o André Marques. Aquele é o André Marques, não, né? Não, não. Esse é o peso do Vasconceto. Aí, aqui, ó. Tem a... Passa-se esse ponto, né? Tipo de um texto. E aqui, ó. É o Dada, ó. Olha o Dada aqui. Você perguntou se ela tinha contracionado com o Dada? Tinha. Bonito isso, né? Ali no livro. Gibas, acho que tá bom já. Acho que já demos muito tempo de tela aí pra Lona Piovani nesse passo e passo da limitação. Ó, o André Marques. O André Marques tá aqui. Boa. É, não queria ver o André Marques, não. É... O... Cara, o Alexandre... Não precisa ver desculpa. Não, Alexandre. O Gibas tá sendo indelicado com você. É... Quem você acha... Aqui é sem shade nenhum, tá? Até porque eu acho que essa resposta tem... As pessoas podem pensar diferente e tudo bem. Mas quem acha... Quem você acha dos dois mais capaz de brilhar nas grandes ligas da sua respectiva área ainda, né? Um retorno, assim. Tipo, nenhuma volta... Nenhuma volta pra Champions... Eu não queria mais falar de Branco e de Lona Piovani. Não, falei que foi muito tempo de tela que você botou pra Lona Piovani. Ah, de tela. É. Ou a Luana voltar pra uma novela de altíssimo nível pra um filme, né? Pra um filme... Pra um bom filme, né? Ela fez Mulher Visível. É um bom filme, Mulher Visível. Qual dos dois? Não, o Neymar não tem a menor chance de voltar pra Champions League. Você acha? Acho. Não acho. É um dado da realidade. Assim, acho que não tem nem interesse da parte dele também. Eu também não sei se a Luana tá interessado. Pois é. Acho que é um... Cara, é um... É um debate, velho. É um debate. Eles encontraram o seu rival, sabe? Tipo, é... Enquanto isso, o Kyrie, que era o Neymar da NBA, foi pra outra direção. Final da NBA. Foi pra outra parada, né? Você acha que existe um caminho possível em que o Neymar faça o Kyrie, assim? Meio que te perguntei isso agora, né? E você já disse que não tinha conto. Mas eu fiquei pensando sobre isso antes. Não tinha essa questão do Luana Pelva, né? Mas eu pensei assim, pô, a gente comparou o primeiro podcast de Café Belgrado... E GPS, pelo amor de Deus, né? Isso me quebra. O GPS é madrugada sem ler, então eu não posso nem te reprimir. Não posso nem te reprimir porque é madrugada sem ler. Mas, assim, o... O primeiro podcast de Café Belgrado da história era assim, quem é o Neymar da NBA? E a gente chega à conclusão que é o Kyrie. Começa assim o Café Belgrado. Já dando... Avisando... Avisando pra onde iria, né? E aí eu fiquei pensando esses dias nisso, né? Porque o Kyrie tem uma reviravolta, né? Assim, tem uma reviravolta na carreira. E na época que a gente gravou isso não tinha nada disso. Os dois estavam muito bem. Muito bem. E, de alguma maneira, a carreira dos dois foi pra um buraco por motivos diferentes, mas, enfim... E teve essa reviravolta do Kyrie, né? E aí eu fiquei pensando que talvez, cara, o Neymar teve a oportunidade de ser o Kyrie lá com o Mbappé, né? Porque, pô... Antes do Kyrie, né? De você ser o segundo de um time que um cara é muito bom, mas você é muito bom também. Você vai deitar. O cara vai fazer as paradas. O cara vai resolver. O cara vai ser o ídolo e tal. Mas, pô, o Neymar entrou no número de eu que vou bater os pênaltis, né? Pô, não vou tocar pra esse cara, não, né? Então acabou que foi pra outro caminho. Reflexão importante aí. Mas tem mais picks, hein, Lucas? Então... Boa. Vou voltar pros picks. Boa, tá vendo? Podicipe você também. Odecastbioagrado.com O Cícero mandou aqui, eu não sei se ele errou a digitação, né? Falou, na moral, quem não gosta do Lula vai tomar... Foi quase isso que eu falei aqui, viu, Cícero? Foi quase isso que eu falei aqui. Muito obrigado pelo seu picks. Se for sobre o Luca, foi a mesma coisa que eu disse aqui, né? Se não... Não. Yuri, hein? Yuri Fernandes. Diga um pra Suelen, minha esposa, que eu a amo. Pics da Paixão. Pics da Paixão. Se é voluntário ou não, mas Suelen, Yuri te ama. Assim, você já sabe, né? Sabe mais do que ninguém. Ela está comigo aqui, ouvindo a live. Abraço pra vocês, Suelen. O que o Yuri te ama é brincadeira. Tô me apaixonado. Pics da Paixão é uma maneira de você declarar seu amor verdadeiro, né? Você pode até declarar de outras maneiras, mas é difícil que a pessoa acredite com a mesma intensidade que a Suelen está acreditando nesse momento, né? Então, se você quer que a pessoa acredite que seu amor é verdadeiro, o picks da Paixão é um quanto maior o valor, maior o amor. E... Alguém bande o Janderson aí que está defendendo o Neymar no chat. Chama a Luana. Chama a Luana. O Mbappé que entrou na... Cara, é porque é o seguinte, parece que ele está meio que falando mal do Mbappé e é uma parada que eu também não sou totalmente contra. Eu mais ou menos me abstenho nessa de falar mal do Mbappé. Não, mas se a briga é Neymar e Mbappé, pô, Mbappé. Se a briga é Neymar e Luana. Sou Luana. Se a briga é Neymar, entendeu? É difícil eu estar do lado do Neymar alguma briga, né? Pô, ok. A última vez que eu estive do lado do Neymar numa briga foi o quê? Zuniga? Acho que não, hein? 2014, pô, peraí também, né? Ó, seguinte, hein? Pô, Pedro Cancelo, vai ganhar, velho? Vai ganhar sábado. Aquele inglês que ficava falando mal do Neymar no Twitter. É o Rio Fede? Não, não. É um otário. Tipo, que ninguém conhece. É um merda. Boa. Aí, desse lado, eu fiquei do lado do Neymar. Mas hoje em dia se ele twittar, mete o like e tudo. Danilo Bulhões, hein? Danilo Bulhões. O último Pix como estudante. Só mando agora quando me formar em medicina, mas sem aperreio, porque só falta um meizinho. Muito obrigado. Muito obrigado pelo companheirismo. Tamo junto, pô. Tamo junto. E podcast que mais defende medicina é aqui, gente. E eu personifico essa defesa. Embora muitos covardes me ataquem. Ok. Valeu, Danilo Bulhões. Força aí nesse mês que falta, hein? Ó, João Alves. João Alves. A galera tá empolgada hoje no chat. Ele tá inspiradíssimo. A madrugada sem ler é esse seu espírito, né? Pix para comemorar a vitória do Luca e ao Guibas por representar todos os fãs do Luca com seu desabafo com palavras baixas. Luca Dante. Tipo, foram palavras baixíssimas mesmo. Tem razão. Não me orgulho delas, mas as repetiria. As repetiria. Sobretudo... Você devia botar uma inédita aí. Falei uma coisa que a pessoa... Sacripantas. Sacripantas. Não venha com palavra rebuscada que parece um elogio, não, Guibas. Otários. Otários, não. Otários tá mediano. Bando de cuzão. Bando de cuzão é bom. Bando de cuzão é bom. Cara, os caras ficam falando... Cara, pode não gostar do Luca, mas quando mete assim, racionalidade, entendeu? É. Porque esse cara... Aí vitória. Ele não entrega vitória. Não entrega não. Não. O que ele entrega? Quem entrega vitória é o fatal modo. Ó. João... Não. Rafa Andrade, hein? Rafa Andrade chegando com a gente. Boa noite, dupla. Boa noite. Qual será a tradução em esloveno para as doces palavras do Luca para Snoop Dogg? Cara, não foi pro Snoop Dogg. Não foi pro Snoop. E tanto é que o Snoop Dogg começa a rachar, né? Porque o que... A gente falou aqui, né? A torcida do Minnesota, acho que foi antes do podcast começar. A torcida do Minnesota, não tem o que falar que o Luca é ruim, sabe? Vai falar o quê do Luca, né? Aí eles meteram... Ah, o Luca chorão. Que beleza. O Luca reclamou pra caralho mesmo. Só que o que o Luca fez? Ah, é? Eu sou? Então, sabe? Quando eu meter as minhas bolas, eu vou... E ele mete muito, né? Eu vou lembrar que vocês falaram isso de mim. Então, teve um cara que levou um lencinho. Aí tem repórter que falou que ele ficou encarando, né? Depois das primeiras cestas, no primeiro tempo. E no segundo tempo, um cara perto do Snoop Dogg tava metendo o chororô do Souza Caveirão, né? E aí o Luca falou, e aí? Quem tá chorando agora, filha da puta? Vou desse jeito. E ele falou, mother fuck her, né? É. E tipo, o Gobert ouviu, fingiu que não ouviu, né? Mas ouviu muito do Luca depois do jogo 2, aquele Game Winner. E o Gobert falou assim, ó, eu não ouvi, mas é a mesma coisa em todos os jogos, que ele sempre faz esse tipo de coisa, né? E o Luca, ele é assim mesmo, velho. O Luca, ele vive intensamente, vamos dizer assim, né? É isso. É exatamente isso, viu? Rafa Andrade, muito obrigado pelo seu Pix, hein? Muito obrigado pelo seu Pix. O Luca Dot. O João Pereira tinha pedido isso ainda, né? Pra soltar o Luca Dot, eu não tinha visto. Ainda bem que você soltou aqui, que já ficou válido pra ele. Ó quem voltou, ó. Hum. Gabi V. E essa aqui é pra nós, né? Pra nós dois. Gabi V em modo turbo. Qual super time decepcionou mais? Esse time é o Wolves ou o Corinthians de 2004? Essa é pra você, Guilherme. Pô, quem chamou o Wolves de super time não fui eu, né? Então, metade pra você. Foi o... Quem sou eu perto do Yoakit, né? Mas o Yoakit falou. Falou. Falamos, né? Mas falei aqui que o Dallas ia ganhar essa série, viu? Teve aqui, gente, torcedor do Luca que ficou em cima do muro. Ficou, né? Respeito, né? Respeito pelo adversário. Tá de brincadeira. Pô, o Corinthians de 2004... Terceiro? Ô, Fernando, você chegou muito atrasado, velho. Teve uma hora que ficou em looping aqui o Luca Dante, hein? Terceiro. Terceiro? Nesse segundo, essa sequência aqui. você tá perdendo, pô. Pô, o Corinthians de 2004 tinha nomes lendários, né? Tinha Bruno Otávio, Fábio Baiano, é... Regis Pitbull. Pô, eu achei que era o time da... IA. Da MSI lá, velho. Não, foi depois, 2005. Não, esse time de 2004 era brincadeira, cara. Era uma das coisas mais horrorosas que o mundo já viu. é... E aí, depois, os técnicos foram caindo e entrou o Tite. O Tite ainda não era famoso. Assim, já tinha... Já tinha algum hype e tal, mas tava... Tanto que assumiu o Corinthians da merda, né? E, cara, o Corinthians ficou só empatando, empatando, de 0 a 0, ganhando um joguinho aqui de 1 a 0, tal, e escapou do rebaixamento. Mas, qual foi as que tinham o Adrianinho, que veio lá daquele... pra entrar pra mim, velho? Não, tô com o Tite, pô, tô na Bronsa. Pô, ninguém do Tite era vivo nessa aí. Pô, esse time me deu muito rancor. Tinha um maluco que chamava o Endel, velho, que era meio que um volante. Cara, o cara mais cinturador que eu já vi, velho. Era brincadeira. Era brincadeira. Ó, Joel, então, hein? Mandou um Pix e não falou nada. Só mandou aqui contribuindo com o Café Belgrado. PIX modalidade... Joel, então, pra mim, você tem que ser convocado, velho. Tem que ser, pô, tá jogando muito. Lucas, reta final, hein? Reta final, que acabaram os Pix e já é uma da manhã. Tem podcast amanhã. Mas quero aí suas impressões finais do título Dallas Mavericks nesse pós-jogo aqui, live, react, emoção. Luca, na final da NBA, qual que é a sua sensação? Ah, Guilherme, eu acho que o sucesso desse Dallas, ele é um sucesso também do Adam Silva, tá? porque Moral para os caras? É, poder calvo, né? Tem contexto, eu vou explicar o contexto agora. O Adam Silva conseguiu criar um ambiente na NBA em que muitos times são realmente competitivos, né? Muitos times mesmo são competitivos durante o ano. então os times que durante esse ano em que eles se veem competitivos estão dispostos a dar um passo extra, né? Eles têm uma chance ainda maior, né? É uma coisa até meio óbvia, né? Mas o Dallas foi um time que... Do nada ligou um aparelho telefônico aqui, mas o Dallas foi um time que optou por esse caminho, sabe? Ó, estamos aqui já com um time bom, mas não o suficiente, né? O Dallas precisa mesmo de alguma coisa e ele saiu transformado, né? Saiu transformado dessa trade deadline. As peças caíram muito bem, as novas peças caíram muito bem com o Luca, com o Kairi, com o Jason Kidd e de certa forma empodera, né? As equipes a se manterem competitivas, se manterem vivas na disputa, né? O Dallas foi quinto do Oeste, velho, tá indo pra final, né? É um si de baixo mesmo que tá indo pra final. E assim como foi o Dallas, poderiam ter ido outras equipes do Oeste, né? Foi uma temporada com muita equipe em disputa, muita franquia achando que, cara, se parar pra pensar, acho que eu posso estar na final esse ano, né? Tenho certeza que pelo menos, sei lá, sete franquias pensaram isso só no Oeste, né? E talvez mais uns quatro ou cinco no Oeste. Então, é uma vitória do Dallas, mas que representa muito pra o... Mais um ano, né? Que a NBA vai ter um campeão novo, né? Então isso já tá meio implícito, né? Que tem muita equipe competitiva. Mas essa do Dallas dá a impressão de que não precisa ser aquela formação perfeita que vem porque se a gente for pegar, né? O Denver draftou esses caras todos, né? Veio o Aaron Gordon depois, né? Lógico, foi o KCP, mas assim, veio um ajuste, né? O Golden State, antes disso, campeão. E o próprio Celtics também, né? O Corey, né? Tá lá desde o draft, né? E aí foram jogadores que foram baratos e foram adicionando peças e tal. Mas o Dallas, o Dallas, ele meio que implodiu, né? O Dallas, já do Luca, meio que implodiu recentemente, né? Ele meio que, pô, vamos tentar por outro caminho, né? E já era... Essa é a terceira correção de curso do Luca, do Dallas do Luca, né? Que teve... É o primeiro, que ele chega com ainda o Dennis Smith Jr. como titular do time. Vamos mandar embora. Opa, trazemos o Porzingis, né? Aí tem a desistência do Porzingis, a chegada do Kyrie, e agora, né? Nessa trade deadline, não é bem uma mudança de curso, né? Mas é uma aprumada no rumo, né? Então, é um... Desculpa o destaque por não ter ficado grande, mas é o poder calvo, né? O poder do calvo do Adam Silver que promove isso, né? Essa possibilidade dos times se reposicionarem, né? Muitos times tiveram essa chance, né? O Guibas falou isso aqui recentemente. Não é como se o Dallas tivesse pegado as últimas bolachas do pacote, né? O Gaffer e o... Não era aqueles casos de Lillard, né? Que tava todo mundo doido pelo Lillard, cada um mandava seu pacote. Não, pô. Os caras estavam aí disponíveis. Quem quisesse mesmo, né? E o Dallas quis, enxergou o potencial e saiu recompensado. Dois caras titulares numa final de conferência, vão ser titulares na final da NBA que estavam em times horrorosos, sem perspectiva de nada. E o Dallas traz esses... Adiciona esses dois talentos sem abrir mão de nenhum jogador do seu elenco, né? Então, é um caramba, né? Como é que todo mundo perdeu essa chance, né? É. E acho que tem muito a ver com como o time jogou também, como o Jason Kidd fez um baita trabalho. Mas assim, meu destaque final aqui da live, Lucas, a gente falou bastante, vai falar bastante do Dallas ainda, então quero usar pra... Exatamente, me despedir, porque a gente vai falar disso ainda amanhã e nos próximos dias, mas pra... elogiar o que foi esse Minnesota-Team Wolves, cara. Time incrível. Avisa pro Eddard de não viajar pra Dallas, viu, Guilherme? Porque ele disse que ia voltar pro jogo 6. Tem que dizer pra ele que não vai ter. Pô, pelo menos ele vai lá e curte uma vaquejada, né? Porque, pô, Dallas tem muitas vaquejadas. É... Pô, time maço. Time maço. Um projeto que já deu certo, né? É um time que... Você já é vencedor. Já é vencedor. Chegou final de conferência, tem jogadores jovens. O Anthony Edwards com certeza na próxima run de playoff vai ter coisas que ele não mostrou ainda e que certamente vão torná-lo ainda mais difícil de ser defendido. O Anthony Towns acho que fez uma partida das 4 e 5 pra mostrar que merece bastante respeito, sabe? Bastante cuidado. É um time que vai fazer alguma outra troca, vai fazer uma outra adição nesse elenco, mas o núcleo tá aí, é um jeito de jogar que é muito efetivo, muito competitivo no playoff. Cara, teve que lidar com o melhor jogador do mundo e é muito difícil, né? Teve que lidar com os dois melhores jogadores do mundo. Com um eles conseguiram, com o outro não deu. Mas, cara, é um time que não chega a playoff nunca. É um time que acaba de igualar a sua melhor run na história da franquia. O outro Minnesota que tinha ido também tinha parado num 4x1 também em final de conferência. Foi 4x1, não foi? 4x1 também, em 2004. Acho que foi 4x2 aquele ano pro Lakers. Acho que foi 4x2 e o Lakers do Colby, do Sheck, mas também do Karl Malone, do Gary Payton, né? Que foi vice, hein? Cuidado, Dallas. o... Vou confirmar aqui, mas, assim, é a melhor campanha da história da franquia. A segunda melhor tendo perdido, né? Perdi dois jogos na final e agora um. Venci dois jogos na final, agora venciam um. É uma... É o segundo melhor campanha da história, mas igualou o melhor resultado de todos os tempos. É um time que se acostumou muito com derrota e viveu de derrotas por anos e anos e anos. Não é fácil tirar... Criar uma cultura vencedora, criar uma cultura competitiva, brigar o ano todo lá em cima. Esses caras brigaram muito. A defesa deles é... É brincadeira. Eu fico imaginando, Lucas, que ano que vem eles vão jogar com essa defesa. Se não fizer grandes modificações, se tem que acontecer alguma coisa. Vão jogar com essa defesa com a regulamentação nova da NBA desde o começo, né? Então, o time ainda é mais forte do que foi essa temporada. A parte ainda é a evolução do Towns, a evolução do Anthony Edwards. Acho que eles vão adicionar coisas aí que sentiram que faltaram na rotação, né? Na reta final ali ficaram poucos jogadores jogáveis mesmo do banco, né? Que isso, pô. Tinha muita gente. Tinha o Nick Alexey Walker. Tinha o... Nasrid e Kyle Anderson. Porra, isso aqui é... Isso aqui é quantos? Porra, pelo menos uns dois, pô. Ter cinco jogadores que jogam ajuda pra caramba, né? Hoje eles inventaram até o MC Rizadinha. Então, acho que eles vão inventar alguma outra coisa. É um time que chegou muito perto, cara. Chegou muito perto mesmo. Esse 4x1, acho que deixou claro que o Dallas tinha o controle da série, tinha os melhores jogadores e mais decisivos da série, mas... É assim, não é exatamente uma varrida que mostrou quão longe tava o Minnesota do título, sabe? Acho que o Minnesota tava mais perto do que o 4x1 sugere. embora, como a gente sempre diz aqui, né? Parafraseando o Crack Daniel, o placar serve pra exatamente descrever o que foi a série, né? Não tem nenhuma outra coisa que não seja isso que o placar faz. Cara, então, assim, grande temporada do Minnesota. Quero usar meu destaque final pra parabenizá-los. convidar quem tá na live, né? Poder deixar um likezinho, se quiser mandar um pix aí de pauta pra próxima abertura de podcast que a gente vai fazer na segunda... amanhã, sexta-feira, dia 31 de maio, último dia de imposto de renda. Façam com o Lucas, hein? Vai dar tempo, Lucas? Ainda dá. Ainda dá. Tem que falar cedinho, né? Pelo amor de Deus. É, chamando a DM. A coisa a gente manda pra retificar depois. Dá pra fazer, sim. É, manda na DM do Nepopop, aí do Café Belgrado, que o Nepopop responde vocês, tiram dúvidas todas. E amanhã estaremos aqui 9h30, 9h35, pra falar, aí sim, muito, muito de Boston. E Mavs, vamos analisar lances, vamos conversar sobre essas coisas. Lucas, o povo tá cansado, né? Chegou mais piques, não? Acho que eles querem que a gente descanse também. Valeu? Tem destaque final do destaque final? Ah, até teria, Guilherme. Ah, tem só um leve, né? Lá na kteo.com é o melhor lugar pra fazer sua bet. Tá pagando 3 pra 1 pro Dallas vencer o jogo 1. Ainda não saiu a odd de título e placares e tal. A gente traz amanhã na live. Mas pro jogo 1 já saiu, 6 de junho o jogo 1. Vai ter transmissão da Band, TV aberta, né? O Prime dentro da Band. E lógico, da ESPN também. E quem tiver na NBA House no jogo 1, se trombar comigo, dá um oi, um salve. vai ter tecnologia, hein? Vai ter tecnologia se você não for... Aí você acaba num podcast do Belgradão, hein? É, nós vamos estar juntos. Nós vamos estar aqui na live. Valeu? Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Muito obrigado pela companhia. E se eu acordei mais alguém aí falando palavrões, desliga esse negócio aqui. Tô dando fone, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, fonezinho bluetooth é classe. Valeu? Forte abraço. É o rap. Forte abraço.